O Davi não vai não O Davi não vai não O Davi não vai não Agora que se sabe, o Davi não vai não O Davi não vai não O Davi não vai não Agora que se sabe, o Davi não vai não O Davi não vai não O Davi não vai não Agora que se sabe, o Davi não vai não O Davi não vai não O Davi não vai não vai não vai não O Davi não vai não vai não vai não vai não O Davi não vai não vai não vai não vai não